Eu vim aqui hoje pra dizer pra você o seguinte Eu quero que você valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Importante pra quem? Então chega, chega de ficar sofrendo angústia e dor Chega dentro do seu complexo inferior Dizendo assim, ah você não é ninguém Você é alguém em nome de Jesus E eu sou aqui pra falar do valor que você tem pra Deus Você tem valor pra Deus, diga amém Eu vim aqui pra cantar Do valor que você tem Você é tudo Tudo, você é tudo Tudo que eu pedi para Deus Você é tudo, você é tudo Tudo que eu pedi Os olhos se viram nos céus Meu coração se perdeu em você Em você Fim de querer amor Quero acabar Você é tudo, eu pedi Fim de parabéns Parabéns Você é tudo, eu pedi Fim de parabéns Vamos lá gente Você é tudo, você é tudo Tudo que eu pedi para Deus Você é tudo, você é tudo Tudo que eu pedi para Deus Meus olhos se viram nos céus Meus olhos se viram nos céus Meu coração se perdeu em você Em você Só em você Sentei teu amor Quero acabar Qual eu sei Você é tudo Tudo que eu pedi Fim de parabéns Parabéns Você é tudo Tudo que eu pedi Fim de parabéns Vai lá! Você é tudo Tudo que eu pedi Tudo que eu pedi Porque é duu Surpreso de Maradê Surpreso de Maradê Porque é duu Surpreso de Maradê Surpreso de Maradê Tudo bem que eu vou te manter Tudo bem que eu vou te manter Tudo bem que eu vou te manter Tu queres pedir parabéns Tu queres pedir parabéns Tu queres pedir parabéns Com você, quer ouvir? Tu queres pedir parabéns Não tô ouvindo Tu queres pedir parabéns Mais uma vez Tu queres pedir parabéns